O Internacional ainda está se recuperando da última derrota pelo Brasileirão, mas agora o momento é de esquecer este campeonato, unir forças e focar em outra competição. A expectativa dos torcedores é por melhores resultados na Copa do Brasil, já que o Colorado está na zona da degola no Campeonato Brasileiro. Após três derrotas consecutivas, a situação do Inter nunca esteve tão crítica. Nem quando a equipe vinha de 14 rodadas sem vencer no Brasileiro, ocasião que foi quebrada justamente pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É outra competição, muda o foco, muda a chave, temos uma vantagem boa, tem que entrar para vencer lá, mudar confiança para o Brasileiro e vamos levantar a cabeça. Na primeira partida o Internacional venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 3 a 0 no estádio Beira Rio. O time leva uma boa vantagem para fora de casa e o mais importante é que novamente uma vitória pode reanimar a equipe.